A CIDADE NO BRASIL Vão serpenteando aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Vão serpenteando aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Deusas anciãs, Deusas majestosas Deusas anciãs, Deusas gloriosas Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Deusas tão meninas Deusas fabulosas Deusas tão meninas Deusas frutuosas Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Deusas africanas, Deusas europeias Deusas da Ásia, Deusas das Américas Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o amor que aflora Vão serpenteando o aqui e agora Vão serpenteando o aqui e agora Amém